Esse é meu vício, Mari Fernandes Mari Fernandes e o Teló Agora tô decidido, você não me enrola mais Sua cama é um precipício que eu não caio mais Você tem certeza que não quer a minha língua no seu corpo A nossa roupa espalhada na casa inteira Você sabe que quando eu te chamo você nunca nega fogo Então vem se queimar nessa fogueira E fala que me ama sem amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Fala que me ama sem amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Ela me enxerga lá e a Mari Coisa mais linda Assim eu erro lindo, Mari Você sabe que eu erro lindo também, é só chamar Você tem certeza que não quer a minha língua no seu corpo E a nossa roupa espalhada na casa inteira Você sabe que quando eu te chamo você nunca nega fogo Então vem se queimar nessa fogueira Fala que me ama sem amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Fala que me ama sem amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Fala que me ama sem amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Você sabe que eu é o lindo Mari Fernandes, senhoras e senhores!